Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos conferir as notícias mais quentes do momento. Então, já deixa o like e bora começar. Ki Alves encantou seus seguidores ao publicar fotos impressionantes em suas redes sociais. Nas imagens, a ex-atleta aparece usando um biquíni laranja, com os cabelos molhados, relaxando em uma piscina de borda infinita com uma vista deslumbrante para a natureza. Ki Alves é uma ex-atleta de vôlei, além de influenciadora digital e modelo brasileira. Em 2023, ela foi uma das participantes da 23ª edição do Big Brother Brasil. Uma mulher que se ama muito. Escreveu na legenda. Ao fazer a publicação na web, seus seguidores arrancaram suspiros e começaram a elogiar as fotos nas redes sociais. Que mulher exuberante e maravilhosa! Disse um seguidor. Essa é boa em tudo que faz! Falou outro fã. Que linda! Disse mais um empolgado. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, compartilhe sua opinião e se inscreva no canal para novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Até a próxima!